O primeiro parque da capital, o Passeio Público, completou 138 anos. Criado em 1886, também abrigou o primeiro zoológico do estado durante quase um século, até a abertura do novo zoo no Parque Iguaçu, na região do bairro Boqueirão, isso em 1982. Até hoje, o Passeio Público reúne uma rica diversidade de fauna e flora, bem no centro da cidade. E ainda é um dos principais pontos turísticos da capital paranaense. O grupo de amigos do litoral paulista veio passear em Curitiba e aproveitou para visitar o Passeio Público. É um local maravilhoso para se conhecer aqui em Curitiba. Já viemos outras vezes aqui e a gente dá sempre preferência de comemorarmos essas datas importantes, em especial o meu aniversário, que é muito bonito, vale a pena. Nossa, é um lugar fantástico. É a quarta vez que a gente vem a Curitiba e este é um dos locais mais agradáveis para se conhecer, para se retornar, para ver a fauna, a flora. Aqui é um local muito agradável. O Passeio Público é o parque mais central de Curitiba. Curitiba foi criado em 1886, quando a cidade tinha apenas 18 mil habitantes. À época, uma solução vanguardista e ambientalmente correta para conter enchentes e alagamentos. A época da criação do Passeio, em 1886, a cidade tinha 18 mil habitantes apenas. Então, assim, era uma cidade pequena, quase uma vila, e essa região era uma região pantanosa, uma região que alagava muito, aqui passava o Rio Belém. O Rio Belém foi saneado, foi feito lagos de contenção, lagos porque também tinha muito problema com doença de veiculação hídrica através da água. Então, a criação do espaço foi uma medida de... uma vacina para um mal que acontecia à época, que era uma dificuldade de saneamento e uma dificuldade sanitária. Então, assim, a criação do Passeio numa cidade tão pequena que a cidade parava muito lá atrás, muito mais para a frente do centro, lá no Largo da Ordem, em regiões que eram habitadas. E essa região era uma região de chácaras, então era uma região ao largo da cidade. Então, assim, a criação àquela época de um marco que a cidade hoje cresceu no entorno do Passeio é interessante para você ver o vanguardismo da cidade em soluções baseadas na natureza, soluções ambientais para a correção de problemas à época que tinham alagamentos, né? Hoje a gente vê tantos problemas acontecendo nesse sentido. Parque mais antigo de Curitiba, o Passeio Público completa 138 anos. O local, que já foi um jardim botânico e zoológico, é hoje um espaço de contemplação e contato com a natureza bem no centro da cidade. Em uma área de mais de 69 mil metros quadrados e uma grande variedade de plantas e flores, o público é convidado a relaxar, estar em família, praticar exercícios e fugir do barulho da cidade. Os portões da entrada principal são originais, históricos e inspirados no portão do cemitério de cães de Paris, exemplo de amor e respeito aos animais. O Passeio Público, aliás, abriga mais de 300 bichos de 120 espécies, a maioria resgatada de cativeiros ilegais, aves belas e majestosas que encantam quem visita o local, como a Stephanie. É a primeira vez que eu vejo passarinhos bem perto assim, eu adoro animal, então estou falando oi para todos os passarinhos aqui, mas não tem todo animal nos Estados Unidos, não tem passarinho tão bonito que tem aqui, sabe? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho